Salve, salve nação coral, meus amigos, mais uma vez aqui na casa de brinquedos do torcedor do Ferroviário. Então é o seguinte, hoje nós falaremos sobre o polegar que realmente chegou para ficar, já está pronto para o jogo. Falaremos sobre os jogos da Copa do Nordeste, falaremos também sobre a viagem da delegação já para esse jogão de bola decisivo lá no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda. E falaremos também, lógico, sobre a nossa promoção, a promoção da camisa, você dá o palpite da vitória do Ferrão e ganha uma camisa oficial aqui, no canal do Ferrão. Então sem muita embromoção, vamos direto para a vinheta e em seguida, muita notícia para você. Salve, salve nação coral, olha aqui o seu amigo. É o time... Vai dentro em breve, a gente vai ver essa fera brilhando novamente, olha aí. O homem não desaprendeu não, cara, olha só. Matou. Pou! Contra o Fortaleza, vocês estão lembrados? Então dentro em breve, a gente vai novamente ver o homem brilhando. Vamos ver o homem brilhando. Bom, meus irmãos, é o seguinte. Para começar a nossa conversa aqui, a gente vai falar da nossa promoção, a promoção da camisa oficial do Ferroviário. Então, muito simples. Primeiro você se inscreve. Assiste o nosso vídeo e tal, deixa o like, aquela história que você já sabe, como sempre já fez. Você vai aqui nos comentários e diz qual vai ser o placar da vitória do Ferroviário contra o Volta Redonda. Bom, você dá o seu palpite aqui e se você acertar o placar do jogo com essa vitória do Ferrão, aí você vai concorrer a uma camisa oficial daqui, da Ferrão História. A gente já está comprando, está tudo certinho. Então, não deixe de participar. Agora tem que ser aqui, nos comentários do nosso vídeo, está certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o Ferroviário mesmo. A equipe que já segue para a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio, onde fará um jogo dificílimo para nós, uma final de Copa do Mundo. Por quê? Porque a gente precisa ganhar um jogo de seis pontos, onde o Ferroviário tem um ponto a mais do que esse Volta Redonda. E esse jogo, como eu falei, decisivo, ele serve não só para levar o Ferroviário para frente, como também para segurar o Volta Redonda e não deixá-lo fazer mais pontos. Muito bem, é uma notícia boa. A notícia que o Polegar, treinando já estava, junto com o restante do elenco. E o Polegar, agora, já está regularizado, viaja junto com a delegação. E aí, nós teremos muito mais oportunidade, já que o Polegar é muito mais agudo. Ele fará aquelas jogadas de linha de fundo, como a gente já viu ele fazendo no Campeonato Cearense. E a gente espera que realmente dê certo e que nós consigamos, através dos nossos artilheiros aí, tanto o Augusto, como a Dilson Bahia, Edson Cariús. Bom, uma infinidade. O Gabriel também já está de volta e está trabalhando junto com essa rapaziada aí. E a gente espera que esse povo desencante, pelo amor de Deus. E aí, é onde o Polegar entra, juntamente com o pessoal do meio de campo. O nosso treinador tem que armar um esquema, lógico, um esquema fechando o cinturão, mas dando oportunidade também dos atacantes fazerem esses gols. E nós, torcedores, a gente espera, de forma ansiosa por esse gol e, consequentemente, por essa vitória. Está certo? Lembrando a vocês que nós teremos também, já no mês de outubro, o Ferroviário participando do Qualifying da Copa do Nordeste. Haverá um jogo, um jogo da primeira fase, que será entre a equipe do Central e Juazeirense. Esses dois irão se degladear. E o vencedor desse embate aí, irá pegar o Ferroviário e o Ferroviário jogando dentro de casa, lá no mês de outubro. Então, enquanto não chega o mês de outubro, a gente vai aqui, nesse corre aqui atrás da nossa classificação para essa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer aqui que um besouro mangangá andou buzinando no meu ouvido que nós teremos, através do Arthur Boim, um bicho dobrado. Porque, assim, existe um bicho que está lá guardado, uma premiação para a nossa classificação para a próxima fase. Independente disso, tem um bicho para essa vitória lá contra o Volta Redonda. E o bicho é dobrado, e os caras vão ter que correr atrás disso aí. E, se Deus quiser, com esse doping financeiro, os caras realmente corram um pouco mais do que a gente está vendo ultimamente. Não é isso? Então, rapaziada, não esquece, aqui nos comentários do canal do Ferrão, vai lá, deixa o seu placar da vitória, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vitória, e vamos para as cabeças do nosso grupo no Campeonato Brasileiro da Série C. Beijo no coração de vocês, a gente se encontra num pós-jogo sensacional, sábado, 21 horas, é ferrão na cabeça contra o Volta Redonda. Saudações, corais! Tchau! Tchau! Tchau!